Alô, super amigos, super amigas, sejam todos bem-vindos, porque hoje temos Comunicação no Enem Single. Verdade, hoje temos Comunicação no Enem Single. Comunicação, comunicação é muito importante, já dizia o Chacrinha, quem não se comunica, se trumbica e assim por diante. É, você não pegou a época do Chacrinha, mas foi um marco aqui na cultura Cultura do nosso país, assim como tem a cultura dos Estados Unidos e dentro dos Estados Unidos tem a cultura de cada estado, cada região, interior, capital, norte, sul, leste, oeste. E essas culturas todas lá nos Estados Unidos, volta e meia, estão entrando em conflito. Formas de você se comunicar, termos que você usa, o inglês correto, o inglês errado, A gramática sendo bem aplicada, a gramática não sendo bem aplicada. Tudo isso causa muitos conflitos, né? Então, realmente, é uma situação que nós encontramos em qualquer país do mundo, inclusive no nosso. Mas o Enem achou por bem colocar uma situação bem interessante, através de um cartão em que duas pessoas estão conversando e as duas são de regiões diferentes, culturas diferentes e também de preparo acadêmico diferente. É, mas antes quero dizer a você que Enem Single, você já sabe, é um teste por vídeo, cinco vídeos por semana, segunda-feira, após as 10 horas, dia D. Começamos lá pelas nove, apostar o primeiro, o segundo, chega às 10, 10 e 15. Já os cinco vídeos do Enem 5 estão lá postados para que você possa fazer um bom uso. É verdade. E você se preparando para o Enem é futuro garantido, né? Super futuro garantido. Lembrando sempre que aqui embaixo nós temos o CTF do teste que está sendo exposto aí no vídeo. Está sendo trabalhado, discutido e assim por diante. Então você pode pausar o vídeo, pode imprimir esse PDF para que você possa fazer uma série de anotações e no final acertar o mesmo teste. Super amigo, super amiga. Vamos ver de que ano é? Nossa, 2012. Lá para trás, 2012. Temos ali uma entrada bem legal dizendo assim, Pense antes de falar. Porque sua reputação, sua reputação, está ligada às suas palavras. Lá em cima está escrito, Está faltando o E. Está faltando um O. O E, speak, com I. English, com I. Nossa, que coisa! Que agressão a língua esta! É a cultura, região e tudo mais, né? E embaixo, education, com K. Nunca vi isso na vida. Mais culturas e gramática, é assim por diante. Cada povo com a sua educação, com a sua formação, com as suas características, seu modo de falar. Vamos ver? Olha que legal, culturas. Diz lá aquele senhor que deve ser do sul. Olha só aquela bandeira confederada. Olha só aquela bandeira confederada. E ele está com uma garrafinha de cerveja, aquele barrigão e aquele detalhezinho bem caucasiano, para não dizer outras coisas. E ele está dizendo assim, Yant, no way! Já ouviu isso? Yau should be here if yau don't speak English real good. Que nossa! Depois, o outro ficou espantado, né? Está olhando assim com uma tristeza, um espanto, uma pena incrível, e resolveu confraternizar. Ele não aceitou aquilo, não aceitou. Resolveu confraternizar, fazendo algumas citações. Tipo, sure, certo. May I suggest, posso sugerir, you avoid double negatives. Que você evite negativas duplas. Já vimos isso em pronomes indefinidos. Indefinite pronouns. Você não pode dizer, I don't have no money. Negar duas vezes na mesma ideia, de jeito nenhum. Ou você diz, I have no money. Ou I don't have any money. Então, negar duas vezes em gramática da língua inglesa, nem passe perto. Que mais? De novo, de novo. Sure, may I suggest you avoid double negatives. And don't forget, não esqueça, to use an adverb. Usar um adverbio. Porque ele usou good. Usou um adjetivo. E tem que usar um outro que eu falarei mais tarde. Yet no way. Significa, there is no way. You should, com U. Significa, you all should. If, yeah. Significa, if you. English real good. Deveria ser, English real well. É. Lado da esquerda, o jeito lá mais campesino do rapaz. E lado direito, o reno mais urbano, né? Se bem que, tanto no lado urbano como no lado campestre, você vai encontrar inteligências e decepções também. Apresentação do teste. Cartons são produzidos com o intuito de satirizar comportamentos humanos e assim oportunizam a reflexão sobre os nossos próprios comportamentos e atitudes. Neste cartoon, a linguagem utilizada pelos personagens de uma conversa em inglês evidencia, A, o quê? Predominância do uso da linguagem informal sobre a língua padrão. Nossa, essa aí deu pra confundir mesmo. B, dificuldade em reconhecer a existência de diferentes usos da linguagem. Essa também vai dar um trabalho. Letra C, aceitação de regionalismos utilizados por pessoas de diferentes lugares. Que coisa! D, necessidade de estudo da língua inglesa por parte dos personagens. Será? E, facilidade de compreensão entre falantes com sotaques distintos. My God! Não tem outra solução, super. Pause o vídeo. Voltou? Qual escolheu? Qual? São todas confusas, super. Todas confusas. Se eu forçar a barra, deixo todas as cinco corretas. Vamos ver? Letra B, dificuldade em reconhecer a existência de diferentes usos da linguagem. Está bem ali. O cara não aceitou e disse, sure, may I suggest, e começou a dar conselhos de língua inglesa, de gramática e assim por diante. Pois é, super amigo, super amiga, sempre um teste por vídeo, cinco vídeos por semana. Estamos aqui sempre à disposição de vocês para que vocês possam atingir aquele objetivo legal. Então, procurem assistir o máximo de vídeos possível, se inteirar totalmente dos testes. Já tivemos um testezinho aí com 13 minutos. É, tinha muita informação. Este não, este vai ser rápido, não vai chegar aos 10 minutos. Mas alguns ultrapassarão 10 minutos, porque merecem um comentário a mais, porque tem um texto um pouco maior e assim por diante. E nós não deixaremos vocês na mão, jamais. Então, super amigo, super amiga, sempre é um prazer estarmos aqui e continue a sua batalha, porque você vai vencer esta guerra. Um grande abraço a todos. Até. Bye, bye.